Meus irmãos, que Jesus nos mantenha irmanados no objetivo que nos trouxe aqui, de estabelecer um contato sempre produtivo entre nós e o mundo maior. Em toda parte, a gente percebe que onde Deus está, nada falta. E se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Deus deixa a cada ave o seu voo às alturas. A cada planta, a sua forma e estrutura. A cada flor, o seu belo colorido. A cada essência, seu perfume definido. A cada homem, a cada homem o seu modo de pensar. A cada alma, a altura a palmilhar. Meu amigo, nunca penses que bons caminhos só sejam os teus. Deus, pois muitos são os caminhos que conduzem para Deus. Procura levar os homens pelo caminho que tu entendes, mas nunca tenhas, por falso, os que tu não compreendes. Deus é o Deus da plenitude, pois não existe o vazio. É o Deus da variedade, pois esta sempre existiu. Quão tediosa seria a flora com todo agravo, se fossem todas as flores rosa, mal me quer ou cravo. Se todas as folhas das plantas que enfeitam nossa norma, tivessem a mesma cor e também a mesma forma. Se o firmamento noturno tivesse, por sua vez, todas as estrelas expostas simetricamente em xadrez. Se tudo aqui neste mundo fosse assim, todos iguais, perdiam para as nossas vistas as belezas naturais. A beleza só existe onde há diversidade, quando reina entre todos a lei da fraternidade. Portanto, homem, não queiras corrigir obras de Deus. Sabes tu por que existem pensamentos diversos nos teus? Na parte administrativa de nossos homens formados, se só houvesse dentistas, médicos e advogados. No meio dos operários, só houvesse inclinações para ser mecânico e pedreiro, entre tantas profissões. Em face de tudo isso, o que deveremos fazer? É amar sem ter limites e evoluir no saber. Católico, espírita, budista, reformistas ou ateus, escalas evolutivas em busca do amor de Deus. Vamos ter por nosso exemplo, nessa estrada redimida, o que foi e será sempre caminho, verdade e vida. É um poeta camponês, falando de Deus. E para falar de Deus, ele fala da natureza, conversando conosco como a doutrina espírita o faz. E a incumbência do nosso encontro é debater e tirar proveito para todas as criaturas do nosso tempo, a respeito das bem-aventuranças. O primeiro capítulo das bem-aventuranças, e que está com o número 5 no Evangelho segundo o Espiritismo, é o mais amplo das discussões do Sermão da Montanha, das aflições. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, pois é deles o reino dos céus. Esse é um capítulo que nós precisaríamos ficar um tempo muito prolongado, debatendo ele, muitas encarnações. É um número de itens mais amplo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, então, vamos examinar dois desses itens principais. Porquanto, o tempo que nos é cometido nesse espaço da noite, seria insuficiente para abordá-los todos. Na verdade, o Sermão da Montanha é um poema glorioso da humanidade, que está anotado em todos os Evangelhos. Nos quatro evangelistas, nós temos a palavra de Jesus no Sermão do Monte. Aqui nós estamos vendo o registro do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, versículo 5 e capítulo 6, versículo 10. Causas atuais das aflições. Nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma, umas tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo já mencionado, capítulo 5, no item 4, edição da Federação Espírita Brasileira. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos, muitos são consequência natural do caráter e do proceder de quem os suporta. De quem os suporta. São posturas do próprio Kardec na abertura desse capítulo. Nós sabemos que os capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, explicação do Evangelho de Jesus, da parte moral, é formada de duas partes. A primeira parte, de apreciação do mestre Leonês. E a segunda parte, de instrução dos Espíritos. Aqui nós estamos vendo o texto do bom senso encarnado, Hipólite, Leon, Denizar, Rivail. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. Os revésios da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho, só que no item 6. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Porquanto o que é perfeito, não precisa ser provado. Também do mesmo capítulo do Evangelho, capítulo 5, o item número 9. Há uma produção americana chamada em algum lugar do passado. Nós substituímos o do pelo no em algum lugar no passado. E vamos escolher um outro lugar. Poderíamos escolher as margens do Tiberídez, poderíamos escolher Jerusalém, a cidade do grande rei. Nós vamos escolher uma cidade de Minas Gerais. Uma cidadezinha cuja história reflete entre nós a presença do mundo espiritual. Pedro Leopoldo em Minas Gerais. E vamos buscar esse lugar num passado não tão distante, num passado recente. 1915. Um menino de 5 anos dialogava com Dona Cidália. Ele era um dos filhos de João Cândido Xavier. Falecida a mãe deles, Maria João de Deus, o pai muito pobre, não tinha como cuidar dos filhos e trabalhar. Despachou-os para casas de pessoas conhecidas, entregando a outras famílias para deles cuidar. tem a biografia do nosso queridíssimo Chico, a história de que o pequenino Chico com 5 anos de idade foi colocado sob proteção de uma mulher que dava castigos constantes a ele. E nós vamos nos lembrar dela com as nossas profundas orações. Até que ele começou a ter a visão da sua mãe Maria João de Deus que o acompanhava naqueles momentos de tortura e ela conversava com ele meu filho tenha fé em Deus seja corajoso porque nosso pai criador vai enviar um anjo para cuidar de você. E assim se deu. João Cândido Xavier arranjou outro casamento viúvo ainda homem novo casou-se outra vez com dona Cinalia mas antes de casar-se ela fez uma objeção só casaria se ele trouxesse de volta todos os filhos para ela cuidar e era quase uma dezena deles e assim foi feito o último a chegar foi o pequenino Chico ele vestia um camisolão grande e o abdômen dele estava muito aparente muito grande e ela tentou ver o que era aquilo ele ficou envergonhado porque tinha que levantar o camisolão havia então feridas no seu abdômen por espetamento de garfo e a dona Cidália então já dizia para ele e para os irmãos dele enquanto eu estiver aqui ninguém vai pôr a mão em vocês muito bem e todos os dias o pequenino Chico ia para o fundo do quintal para conversar com dona Cidália e contar para ela que ele via constantemente a mãe e ela dizia não diga para ninguém nem diga para seu pai que vão dizer que você não está bem do juízo vai dizer mãe mas eu vejo criaturas vestidas coloridas como se fossem do arco-íris são nossos irmãos do arco-íris que todos os dias conversam comigo os irmãos do arco-íris e então o Adelino da Silveira que trouxe essas informações sobre a biografia do Chico e falando dos irmãos do arco-íris nos conta que conversando com o Chico já nessa fase da vida dele da intensa psicografia o Chico veio se referir que aqueles irmãos que o visitavam no quintal da casa naqueles diálogos dele com dona Cidália viriam a ser conhecidos por ele mais tarde na pessoa dos seus mais notáveis amigos dos seus mais próximos amigos então os irmãos do arco-íris nós podemos identificá-los depois por várias criaturas que participaram do trabalho do nosso queridíssimo Chico mas alguns deles podem ser identificados aqui nesta noite para que nós possamos nos lembrar deles hoje todos eles já no mundo espiritual o primeiro deles é este que aqui está um gerente de banco nascido no nordeste brasileiro e que pediu o banco que ele dirigia para que o transferisse para Belo Horizonte para que ele pudesse ficar perto do Chico ele era filho de família de origem de origem espanhola e que foram pessoas que cultuaram a doutrina espírita a exemplo do Frederico Peiró aqui da região de Sacramento então José Martins Peralva veio primeiro para o Rio de Janeiro e depois para Minas Gerais para estar próximo de Pedro Leopoldo e foi um dos grandes pensadores da doutrina espírita e há uma harmonia tão grande dele com o Evangelho de Jesus através da psicografia do Chico que ele tem referências pessoais extraordinárias a respeito desse capítulo das bem-aventuranças ele fala disso das dores que afligem as criaturas na terra num livro dele chamado Estudando o Evangelho é um livro de extraordinárias reuniões realizadas na União Espírita Mineira na presidência inesquecível de Dona Maria Filomena a Luoto Beruto a Dona Nenê ali ele produziu uma quantidade enorme de volumes de grande qualidade muitos deles apreciando a obra extraordinária de André Luiz entre eles por exemplo estudando a mediunidade mediunidade e evolução e a respeito das aflições ele traz a colação um trecho do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita como não poderia deixar de ser só para nós vermos exatamente os irmãos do arco-íris como é que o mundo espiritual trabalha essas questões lá no livro Estudando o Evangelho de Martins Peralva edição da FEB nós temos lá um capítulo que trata exatamente da reencarnação e resgate através das aflições nós vamos resgatar o nosso passado e é o registro que ele faz aqui a partir de uma indagação dos apóstolos sobre o processo reencarnatório não é que ele tenha pecado nem seus pais isso é um subtítulo colocado pelo Peralva para que ele pudesse conversar a respeito dessa questão do resgate na reencarnação a respeito das bem-aventuranças de que nos fala o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e então certa vez os discípulos apresentando a Jesus um cego de nascença formularam a seguinte pergunta mestre quem pecou este homem ou seus pais para que nascesse cego Jesus respondeu não é que ele tenha pecado nem seus pais Martins Peralva vem comentando a resposta do Cristo foi clara o homem que ali estava não havia pecado nem os seus pais pois na justiça divina os filhos não pagam pelos pais nem os pais pelos filhos o espírito que animava aquele corpo o espírito que havia nele reencarnado este sim havia pecado antes do nascimento numa outra encarnação não há efeito sem causa disse Allan Kardec o insígnio codificador do espiritismo e todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente e Martins Peralva faz um comentário interessante aquela pergunta dos apóstolos indica que eles cultuavam discutiam e acreditavam no processo reencarnatório quando fizeram aquela pergunta quem havia pecado se era aquele cego ou se eram os pais dele isso é uma prova de que os apóstolos de Jesus cultuavam o processo reencarnatório conheciam e discutiam o processo reencarnatório a aquele tempo está no livro estudando o evangelho capítulo 17 edição da Federação Espírita Brasileira o outro é a outra não é mesmo é entre aqueles irmãos do arco-íris é a nossa queridíssima Marlene Rossi Severino Nobre doutora Marlene uma das maiores divulgadoras da doutrina espírita na face da terra ela foi diretora presidente da associação internacional de medicina espírita e cultuou esse trabalho até os últimos dias da sua existência regressando com uma folha de serviços extraordinária agora em janeiro a respeito dessa questão das aflições ela discute no livro a obsessão e suas máscaras a situação de um espírito no livro no mundo maior de André Luiz da psicografia de Chico Xavier ela estuda essa situação de resgate nesse trabalho dela lá exatamente para verificar no seu estudo médico a respeito da possessão é uma discussão muito acentuada no campo da medicina principalmente na psiquiatria e são consultas muitas feitas para ela e ela trouxe a baila a história daquele personagem denominado por André Luiz naquele estudo como sendo Pedro e o Pedro foi uma criança sozinha no mundo abandonada que foi acolhido por uma família abastada um grande comerciante acolheu ele pequenininho e o colocou para prestar serviços no seu estabelecimento numa das grandes cidades brasileiras e assim o rapazelho cresceu muito eficiente trabalhando insistentemente de sol a sol e prestando aquele serviço mas tendo uma assistência caridosa e muito efetiva da família que o criava até que ele se tornou adulto e já adulto ele teve então a influência infeliz de ser impulsionado e procurar no momento de discussão em que os dois estavam no mesmo ambiente de trabalho já no fechar do expediente ao final da tarde fechadas as portas para fazer ali o balanço do dia ele se dirigiu àquele que era quase que o seu pai poderia dizer que era seu pai porque para nós espíritas pai não é aquele que gera mas aquele que ama educa e protege e ele então começou a conversar que desejava do seu patrão que fizesse um acertamento com ele de todo o seu tempo de serviço ele queria o acertamento desde a sua primeira infância contasse os anos e fizesse os cálculos e ele já tinha aquilo na ponta da caneta ali nos cálculos dizendo o que ele desejava receber e aquele que se considerava seu pai começou a argumentar olha você veio para minha casa e não tem diferença dos meus filhos eu sempre planejo estabelecer para você um plano de maior dimensão do que simplesmente esse acertamento com você eu desejo então estabelecer você como um sócio do meu negócio você vai trabalhar aqui no negócio que vai ser também seu mas acertamento com você eu não pago nenhum vintém e o rapaz estabeleceu um clima de muito ódio e sendo um rapaz já muito forte robusto ele se projetou sobre aquele que era o seu pai naquele momento porque o assistia mais do que um pai biológico avançou sobre ele e o trucidou assassinou o ali e armou todo o ambiente naquele momento ele saiu se trancou as portas todas e foi procurar socorro porque avisava que ele tinha verificado que o pai não regressar a casa e veio ver a porta estava trancada e ele então chamou outras pessoas para abrirem com ele a porta e chegar lá encontraram o cadáver muito assustado demonstrando uma emoção grande choroso ali chamou todas as pessoas para fazer um inventário para verificar se estava tudo certo porque com o pai morto pai entre aspas com o pai morto ele foi no cofre que ele sabia movimentar direitinho e tirou toda aquela soma que ele imaginava ser o suficiente para o seu acertamento e como era um movimento muito grande daquele estabelecimento comercial a quantia que ficou ali era muito maior do que aquela que ele retirou para o seu próprio acertamento mas ele havia levado já aquela quantia dele para casa e o cofre continuava cheio chamada a polícia as coisas ali estavam intactas e ele então pôde esconder ali a sua ignomínia e o tempo passou ele se casou mudou-se para outra cidade se casou tornou um homem de posses porque ele sabia trabalhar aprender aquele ofício e ele então veio a casar-se mas passou a não dormir embora fosse uma esposa muito dedicada que lhe deu três filhinhos ele não conseguia ter a vida comum de uma criatura deitava-se e não conseguia dormir e do plano espiritual a descrição do livro no mundo maior ele se deitava e ao lado dele estava ali aquele que havia sido a sua vítima e aquilo perdurou por muito tempo a sua enfermidade foi se agravando buscando todos os recursos da medicina até que depois de um longo sofrimento de uma longa aflição veio o trabalho da caridade para assistir não só ele porque ali os dois estavam numa aflição profunda ele e aquele que ele havia assassinado e o mundo espiritual atuou e veio resolver aquela questão aflitiva é uma narrativa da doutora Marlene muito apreciada em todas as publicações da área médica nesse campo aí da assistência da espiritualidade eu me lembro que eu participava na escola de medicina de Uberaba de um encontro que os estudantes de medicina daquela localidade os estudantes espíritas e os professores espíritas nós tivemos vários lá doutor Elias Barbosa doutor Adroaldo Modesto Gil e tantos outros eles realizam uma vez por ano um encontro um encontro da medicina com os estudantes e professores espíritas daquela universidade e numa delas que eu lá estava havia professores americanos lá e havia uma moça americana extraordinariamente versada em doutrina espírita e ela falava lá com tradutores e ela falava sobre a eficácia do medicamento naquelas pessoas que sabem orar e ela fazia referência a esse trabalho extraordinário da professora Marlene Rossi Severino Nobre que a nosso ver é um daqueles irmãos do arco-íris depois da doutora Marlene nós vamos ver um outro são quatro que nós selecionamos mas são muitos o outro é esse que nós estamos vendo aqui professor José Herculano Pires professor José Herculano Pires teve uma proximidade muito grande com o Chico dizia-se que o Chico tinha por ele um apreço profundo quanto a questão da divulgação da doutrina espírita e ele também trabalhou num livro dele chamado O Espírito e o Tempo essa questão das aflições esse O Espírito e o Tempo foi um livro publicado a partir das mocidades espíritas de São Paulo que o procuraram para que ele pudesse responder questionamentos sobre a juventude e sobre a reencarnação em terras brasileiras e ele pediu a esses moços porque era um grupo muito grande ali do estado de São Paulo e da capital paulista as mocidades daquele tempo que elaborassem um conjunto de perguntas e esses moços elaboraram 500 perguntas que ele respondeu e esse livro se tornou tão precioso que naquela pesquisa feita sobre os melhores livros do século do século XX não podia incluir os do século XIX porque os de Kardec estariam ali excluídos os de Kardec dessa pesquisa desnecessária para o caso dos livros dele foi-se indagar quais seriam os 10 melhores livros espíritas da história 7 eram o livro de Chico Xavier e os outros 3 que não eram do Chico um deles da Ivone Pereira os problemas do ser do destino memórias de um suicida da Ivone Pereira depois do León Denis o outro que não era do Chico problema do ser do destino da dor e o terceiro que não era do Chico é o livro do professor Herculano Pires o livro dele chamado O Espírito e o Tempo e há um dos capítulos que ele trata lá um capítulozinho muito delicado e que a gente estabelece uma maneira de conversar sobre ele porque a linguagem do doutor Herculano é uma linguagem superior muito preciosa que nós não teríamos talento nem qualidade para fazê-lo da sua forma ele conta a história de um casal já na sua maturidade física na terra já velhinho marido e a mulher os filhos casaram mudaram-se para longe e os dois viviam só os dois juntos estavam numa vida que começou a ter extensa dificuldade não se entendiam se agrediam mutuamente por palavras e já estava perto de agressões físicas e eles então ficaram atormentados com aquilo e alguém disse para eles vão a Uberaba e conversem com um médium que lá existe chamado Francisco Cândido Xavier e o casal de velhinhos foi lá no Chico conversar com ele aquilo que se passava porque eles não compreendiam eles tinham tido um casamento extraordinariamente belo e agora na velhice eles não se toleravam um ao outro e o Chico recomendou para eles vocês vão levar aqui o que é que nós podemos fazer o Chico e o Chico disse vocês levem daqui uma recomendação de Emmanuel para vocês realizarem durante dois anos o culto cristão no lar vocês vão fazer a maior quantidade de dias na semana o culto numa hora determinada e façam aquilo com regularidade depois de dois anos da realização do culto cristão Deus vai mandar uma resposta para vocês no último dia depois do último culto cristão essa resposta virá como solução para a situação que vocês colocam aqui e eles foram embora e começaram pressurosos a realizar o culto cristão no lar três vezes na semana passaram passaram os meses passou um ano passaram dois anos no último dia do culto cristão eles estavam naquela alegria porque viria uma resposta para solucionar a dificuldade deles esperaram até o final daquele dia que seria as vinte e quatro horas ficaram lá depois do culto cristão dez nove dez onze horas meia noite e não veio a resposta eles ficaram descrente foram dormir dormiram quando eles acordaram no dia seguinte bandidos haviam arrombado a casa arrombaram a casa e eles foram procurar as coisas que ali estavam de valor havia um grande diamante uma pedra enorme um grande diamante que eles guardavam como sendo uma resposta dos seus avoengos era uma riqueza que os seus ancestrais vinham deixando família por família e chegaram até eles e então esse diamante havia sido levado eles choraram muito e foram para Uberaba cheio de desesperança para dizer para o Chico que a receita dele não era verdadeira porque além de não ter recebido a resposta que eles esperavam de Deus havia sido levado um patrimônio de grande quantia e de grande significação para eles eles então haviam ficado pobres no sentido econômico da palavra e o Chico então respondeu para eles mas não é assim na verdade aquele diamante vinha estabelecendo na família de vocês dissensões e mais dissensões onde existe uma fortuna inércia que para nada serve se não para manter orgulho de família isso traz a baila a perseguição daqueles que disputaram esta riqueza noutros tempos e no lar de vocês havia uma sentença de espíritos obsessores e onde há cem espíritos obsessores não existe casal que consiga viver bem e então realizando o culto cristão durante dois anos no lar de vocês daquela centena daquela centena de espíritos obsessores que ali estavam metade deles foram evangelizados e desistiram da sua perseguição que eles estavam perseguindo vocês porque eram vocês que guardavam aquele diamante mas também que haviam participado de outras dissensões no outro tempo então 50% daqueles espíritos foram evangelizados no culto cristão no lar e foram embora cuidar do próprio destino e da sua própria realização evolutiva um percentual de 30% daqueles restantes também desistiram da sua empreitada porque perderam ali o objetivo da sua influência verificaram que aquele casal estava se educando e não era suscetível de sofrer as suas arremetidas não havia mais aflição entre eles e foram embora também aqueles espíritos mas 20% ainda permaneciam lá daqueles restantes e aí quando eles dormiram e que vieram larapes e levaram aquele diamante foram embora com o diamante aqueles 20% dos obsessores que restavam essa é uma história interessante para nos falar de muitas razões das nossas aflições porque os valores econômicos da terra amoedados não são não significam mal para ninguém eles representam um bem que pode ser distribuído desde que eles propiciem conforto propiciem assistência desenvolvimento da ciência e do trabalho digno então uma guarda de bens ociosamente é instrumento aberto para a obsessão então dentro do capítulo bem-aventurados aflitos nós estamos vendo histórias desse nível vindo lá daqueles irmãos do arco-íris e por fim nós temos o professor Elias Barbosa o doutor Elias a meu sentir o grande biógrafo do Chico doutor Elias nascido aqui em Monte Carmelo ele mudou-se para Uberaba onde se formou médico psiquiatra e trabalhou muitos anos ele trabalhou muitos anos no sanatório espírita de Uberaba ao lado do doutor Inácio Ferreira e ele conta em obras dele sobre a influência espiritual dentro do sanatório e uma das informações preciosas de uma das palestras recentes dele porque ele desencarnou agora recentemente em Uberaba o doutor Elias Barbosa e então numa das palestras dele importantíssimas que nós podemos localizar lá no Youtube acessando lá o Youtube doutor Elias Barbosa nós vamos ver uma palestra dele discutindo a respeito da quantidade de espíritos que atormentam aquelas pessoas internadas nos sanatórios por assistência porque as famílias deles não conseguem mais assisti-los e ele conversa então a respeito da legião de que o evangelho de Jesus nos fala quando Jesus defrontando-se com um espírito obsessor olhando nos olhos do obsediato Jesus perguntou qual o teu nome e aquele espírito que ali estava falando em nome dos outros respondeu legião e ele então conta uma conversa que ele teve com o Chico porque no sanatório espírita de Uberaba como em todos os sanatórios existentes há aquele tempo um tempo que não é muito recuado recente mas não havia ainda um avanço da farmacologia um avanço das pesquisas científicas para medicamentos que pudessem controlar as pessoas dementadas entre aspas a pessoa em crise era uma pessoa difícil de ser controlada uma pessoa franzina acometida daquele estado como se ela estivesse envolvida de criaturas poderosamente direcionadas para o mal homens fortíssimos um grupo de enfermeiros de grande poder de controle não conseguiam segurar criaturas franzinas eu participei participo ainda hoje de um sanatório espírita em Ituiutaba dirigido por um médico também psiquiatra e médium psicógrafo doutor antônio badui filho e vejo isto lá só que hoje nós temos uma medicação invés daquela grade que existe nós temos então um sistema de proteção interior não só apenas para que a pessoa não fuja mas também para que não possa agredir o seu próprio corpo não possa agredir a sua família porque é recomendado em todo tipo de enfermidade que a pessoa conviva com a família sempre que é possível dar-lhe alta ainda que seja temporária e então o doutor Elias Barbosa nos conta na sua palestra que ele foi procurar o Chico porque naquele tempo ainda era o instrumento de utilização para resolver essa questão do tormento daquela legião que acometia cada um dos internos do sanatório espírita de Uberaba eles aplicavam o choque o eletrochoque e o eletrochoque é uma situação delicadona para quem já viu um eletrochoque a pessoa entra num sofrimento muito grande como se fosse uma crise de epilepsia com muito mais intensidade uma pessoa num sofrimento indescritível naquele momento mas o o eletrochoque era muito utilizado e o doutor Elias então nos esclarece que atormentado com isso preocupado com essa situação ele procurou o Chico e começou a conversar com o Chico e o Chico disse pra ele eu estou sabendo o que foi que você veio fazer aqui aquilo ainda é necessário a pesquisa está aí dentro de pouco tempo esta prática vai ser debelada não vai ser mais necessária mas hoje ainda é indispensável para cada uma daquelas criaturas lá há um somatório preocupante de criaturas que estão ali em termos de vingança porque o livro dos espíritos nos esclarece que os espíritos infelizes nos induzem a prática do mal para que soframos como eles sofrem por não tolerarem que existam pessoas felizes enquanto eles sofrem mas fazem-no também por outras razões por vingança entre aspas são criaturas que buscam acertamento daqueles outros que lhes foram algozes no outro tempo e isso é muito frequente não só nos sanatórios mas em toda parte o doutor Elias então ficou com aquele sentimento de paz interior porque ele foi um dos médicos que dirigiu aquele hospital ele o doutor Inácio Ferreira e o doutor Adroaldo Modesto Gil lá em Uberaba e ele então admitia essa prática de um espírito extraordinariamente cheio de amor no coração ele se sentia muito mal com aquilo e o Chico afirmou para ele que era um pouco o tempo que faltava para que a medicina resolvesse essa questão e realmente resolveu essa questão do eletrochoque portanto é uma questão do passado que não voltará jamais para o nosso planeta então meus irmãos nós verificamos que os irmãos do arco-íris é uma realidade extraordinariamente bela da doutrina espírita na terra que está registrada essa história dos irmãos do arco-íris está registrada no livro do Adelino da Silveira Chico de Francisco e é um livro que traz muitas dessas histórias essas histórias das aflições esse livro do Adelino da Silveira Chico de Francisco e entre as histórias do próprio Adelino que nós imaginamos que seja um daqueles irmãos do arco-íris entre os biógrafos do Chico o nosso irmão aqui do interior do estado de São Paulo um livro lindíssimo esse livro de Francisco ele conta a história de uma mulher que apareceu em Uberaba ela foi a Uberaba levando nos braços nós estamos falando das aflições bem-aventurados os aflitos porque deles é o reino dos céus eles encontrarão uma resposta dos céus à aflição e na verdade essa questão da dor ela é uma questão muito frequente na doutrina espírita lá naquele poema Marchemos de Castro Alves lá no Parnasio de Alentúmulo ele fala que a dor através dos anos dos algozes dos tiranos anjos puríssimos faz transmudando neros rudes em arautos de virtudes em mensageiros da paz também o Cruz e Souza o poeta negro o grande poeta simbolista aqui do Brasil lá também no Parnasio ele nos fala a respeito da dor ele diz toda dor que na terra padeceres todo fel que tragares todo pranto certião como provas entretanto serás pobre de luz se não sofreres então nós voltamos àquela criança que ali estava nos braços daquela mãe a criança não tinha nem os membros inferiores nem os membros posteriores os membros inferiores eram apenas cotocos de perna mas ele tinha os cotocos de perna além dos joelhos poderia caminhar ele andava manquitolando mas ainda andava era cego era cego e mudo aquele menininho e a mãe carregava ele nos braços com aquela dificuldade de sofrimento de uma mãe vendo uma criança daquele jeito e procurou o Chico dizendo para o Chico Chico eu venho aqui dizer no seu espiritismo nesse espiritismo seu o que que esses mensageiros a que você faz referência na sua psicografia podem me explicar a situação do meu filho meu filho nasceu cego surdo mudou e sem os membros posteriores ele nasceu sem os braços e só tem cotocos aqui de pernas e agora ele começou a ter umas feridas nessa parte das pernas que ele possui eu levei ele no hospital numa consulta e os médicos disseram que tem que amputar a solução e a amputação o que que você me explica disso nasceu cego surdo mudo sem os braços e agora as pernas que ele tem precisa de amputação e o Chico disse olha Emmanuel ele está mandando dizer para você que a criança que você traz aí foi seu parceiro de longas datas e está utilizando o seu corpo para nascer de novo depois de dez suicídios nas duas últimas nas dez últimas encarnações essa criança suicidou-se e ela utilizava das mãos para beber um copo de veneno ou para projetar uma arma na cabeça disparar uma arma no crânio ou para enfiar um punhal no coração e ele veio suicidando e ele pediu intensamente que o mundo espiritual permitisse a ele que ele não tivesse voz para pedir alguma coisa a alguém para se suicidar que ele não tivesse os olhos para buscar alguma coisa para se matar que ele não tivesse as mãos para poder projetar sobre si um instrumento qualquer que lhe tirasse a vida só que agora o mundo espiritual percebeu que ele estava planejando correr da mãe durante o sono dela com aquele cotoco de pernas que ele tinha e jogar-se da janela do apartamento suicidando-se então como ele havia feito uma solicitação de socorro no mundo espiritual e o mundo espiritual sempre atende aonde quer que existam os infortúnios o mundo espiritual atende aquelas solicitações ele havia feito uma solicitação que ele fosse auxiliado que ele criasse meios para que ele não se suicidasse pela décima primeira vez e então o socorro que o mundo espiritual lhe deu foi exatamente a amputação das pernas que ele ainda tinha muito bem meus irmãos a resposta das aflições é esta que nós vemos na doutrina dos espíritos e nesse livro instrumento do tempo da psicografia do Chico nós temos uma lição lá que fala das aflições e com ela nós viemos aqui trazer a nossa gratidão a mais uma cores essa confraternização das instituições espíritas pela primeira vez nessa cidade encantadora cujo nome fala de juventude que traz para nós essa afirmação de que juventude não é idade do corpo mas é entusiasmo no bem e nós viemos aqui com o coração cheio de alegria por participar de mais esta cores pela 34ª vez e pela primeira vez nessas paragens do estado de goiás e para trazer o nosso agradecimento também a estas emissoras extraordinárias que estão transmitindo esta palavra do evangelho para vários países da terra a rádio fraternidade para vários lugares de sintonia tão poderosa que ela faz nós queremos então agradecer goiás agradecer o brasil agradecer os irmãos do arco-íris por nos ter permitido este exame deste capítulo notável das bem-aventuranças que fala das aflições dos aflitos como sendo instrumentos do nosso progresso vamos ver então o que é que Emmanuel nos conclui desse estudo que nós fizemos nesta noite há infinitos gêneros de aflição no vasto caminho da vida e por isso nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança a palavra do Cristo se dirige a aqueles que fizeram da dor um instrumento para a elevação de si mesmos assim como o artista se vale da pedra a fim de burilar a obra prima de estatuária a cautela-te se conservas alguma aflição particular a angústia muitas vezes pode ser anticâmera do desequilíbrio converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas a maneira do lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos e então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim portanto meus irmãos quando a luta te deixe em plena estrada qual tronco a sós sem flores e sem frondes na secreta renúncia que te arrimas bendita seja a lágrima que escondes quando a amargura te converta a vida em rede estranha de sinistras horas mesmo nas horas do suplício extremo bendita seja a lágrima que choras quando a prova te assalte o semelhante na dor de sendas ásperas e incertas na simpatia que te inflama o peito bendita seja a lágrima que ofertas quando porém caminhas na bondade a que nobre e sereno te conjugas muito acima das lágrimas que vertes bendita seja a lágrima que enxugas que Jesus nos abençoe agora e sempre abençoe